Fala galera beleza tudo bem com vocês antes de iniciar esse vídeo e você que não é inscrito se inscreve no canal tem bastante vídeo bacana para você dar uma olhada você curtir você aprender ficar por dentro da usinagem e deixe seus comentários abaixo clica lá no sininho para receber vídeo novo assim quando eu postar um vídeo novo o youtube vai estar mandando para você se você não clica lá no sininho você não recebe esse vídeo novo beleza então fica com nós aí toca a vinheta e aí galera vocês acham que o torno nardini a marca nardini ele é uma máquina fabricada opção a no japão é um torno japonês opção b é fabricado nos estados unidos ele é um torno americano opção c é fabricado na alemanha é um torno alemão ou opção de ele é fabricado no brasil é um torno brasileiro a e aí galera acertou quem falou que ele é fabricado no brasil opção de ele é um torno nacional fabricado no nosso país é uma marca centenária e completou seus 100 anos aí em 2008 e aí galera hoje eu vou contar um pouquinho da história das indústrias nardini para quem não sabe as indústrias nardini iniciaram seus trabalhos 1908 na fabricação de torno convencional e é uma empresa orgulhosamente nacional eu sempre trabalhei com as máquinas nardini uma máquina de fácil operação baixo custo e acabei adquirindo essa aqui nardini nd325 cs uma ótima máquina o atual presidente assumiu nardini em abril de 1997 após a empresa passar por um período de dificuldades aos poucos ela conseguiu negociar suas dívidas e colocar o parque industrial para funcionar novamente e reconquistando seu lugar no mercado em 2005 a nardini iniciou o projeto de fabricação do torno universal eletrônico que na sua época na época desafiava todos os conceitos eletrônicos de automação existente no todo mundo que é o famoso cnc nós conhecemos aí o centro numérico computadorizado existente hoje o programa de produção sofreu significativa ampliação entre 1998 e 2000 e a nardini passou a produzir a destacada linha diplomate com o objetivo de nacionalizar produtos como frezadoras ferramenteiras e frezadoras cnc entre outros aí galera em 2008 no ano que a nardini completou 100 anos da sua existência ela também bateu a marca de 200 mil máquinas produzidas é das quais 150 mil máquinas ficaram no brasil estão aqui no brasil e 50 mil máquinas foram para fora para o exterior hoje a indústria opera com mais de 1200 funcionários diretos e na fabricação mensal de 80 mil máquinas cncs torno cncs e 160 mil máquinas convencionais voltada no setor metal mecânica entre tornos frezadoras e centros de usinagens e mais de 30 máquinas e injetores no setor de plástico e essa foi um resumo da história das empresas nardini um pedacinho da sua história aí creio eu que muitos achavam que essa empresa que essa marca não era brasileira né mas tá aí um pouquinho da história galera valeu E aí galera gostou do vídeo deixe aquele joia deixe aquele like deixe seus comentários abaixo compartilhe esse vídeo com os amigos aí vamos fazer esse canal crescer um abraço a todos e com Deus até o próximo vídeo valeu